Aí meus queridos, tudo tranquilão, tudo na paz? Hoje a gente vai trazer pra vocês a hunt de elequiditada NW Então, antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de deixar de dar um like, se inscrever no canal Ativar o sininho da notificação pra vocês não perder nenhum vídeo maravilhoso do nosso canal E quem quiser comprar diamante mais barato, link na descrição aqui em Reino's Coins, nosso patrocinador oficial do canal E galera, quem quiser ir lá nas nossas lives, tem o link aqui também, lá na Twitch Só cola lá Galera, a gente vai na hunt de elequidit, que é na cidade de Fúcsia, tá? Então, a gente precisa pegar o transporte até Fúcsia E daqui galera, a gente precisa fazer o mesmo caminho praticamente que a gente fez dos tínamos, tá? Só que a gente, vez de a gente virar pros tínamos, a gente vai subir um pouquinho mais pra cima ali Então, a gente vai descer aqui, tá? Como eu falei pra vocês, nessa caverninha, Fúcsia, entra nessa caverninha aqui do lado E vocês vão subir até lá em cima Então, bora lá Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então galera, aqui é a escada que a gente precisa chegar pra ir no zelequid, tá? Então é bem tranquilo aqui Antes de eu subir aqui, galera, já vou botar as berry Que... deixa eu só marcar aqui Digital Clock Aluno... tem berry já? Uma crema aqui, berry Então vamos colocar uma de elétrico, certo? E uma loonberry, galera Vou colocar uma de elétrico e uma loonberry Uma elétrico, uma loonberry Ativa aqui, uma hora Estamos em device E de loon No... valdo Valdo, como vocês quiserem chamar Aquele cara ali é o cara da quest, tá? Então vocês vão pegar a quest ali Aqui a gente já entra aqui O primeiro resp Já é logo de cara aqui Gente... Eu boto aqui, galera, ó Eu boto aqui nessa caixa E boto pra cá Pra fazer o pote, tá? Vocês podem estar fazendo aí Como eu preferi Mas esse aí é um modo bem bom E aqui embaixo vocês precisam descer bastante, tá galera? Tem aqui uma arrombadinha aqui embaixo E aqui em cima É isso aí Então aqui é um luzinho de 5 5 ou 6 Deixa eu ver já Já vejo pra vocês Mas é 6 Luzinho de 6 aqui, tá galera? No começo Aqui tem poucos lures Pra você estar fazendo, tá galera? Assim, um lure bom Não é um lugar muito bom de se caçar Realmente, tô falando a verdade aqui pra vocês Não é um lugar muito bom de se caçar Só que aqui vocês podem estar droppando O item do Shiny Luxray Que é pra fazer o disc 3 Se eu não me engano, galera Ou o disc 4 Se eu não me engano, tá? É o 3 ou 4 que vocês usam Esse item, tá? Lembrando aqui, ó Como eu falei pra vocês Não precisa esperar a skill toda Vocês podem estar Só indo Só vai Então aqui é mais um lure Esse lure aqui é meio complicado Vocês vão vir aqui Certo? Vamos botar nessa caixa aqui, galera Aqui é lure de 7 Essa caixa aqui E vocês vão botar o Pokémon pra lá Bater pote Deixar ele ali E vamos chamar o resto dos Pokémon Aqui, tá? Então é isso aqui É o lure 7 Pokémon Tomara que não ficou Nenhum pra trás Certo? Só pra lembrar vocês, galera No outro vídeo Eu falei sobre a task De Tínamos, certo? Pra você estar pegando a task De Tínamos Deixa eu ver Esse Pokémon aqui Não é muito bom Não Vamos pegar esse aqui É a task De Tínamos, tá? Galera E a task De Tínamos É aqui embaixo, tá? Com o Brandon Aqui, ó Não sei se pode estar vendo aqui Pegar a task Com o Brandon Ali pra fazer ali embaixo Tá? O Tínamos é aqui embaixo De onde é que a gente está E aqui é o segundo lure Tá? A gente vai fazer o terceiro lure Agora Bem tranquilo Não é... É uma rante rápida Porque você fica sempre Correndo aqui dentro Mas vocês tem que prestar Bastante atenção Pelo fato de Aqui os Pokémon Carregar O CD Dentro da bag Um pouquinho mais devagar Pelo fato de Tu tá andando mais rápido Do que lá embaixo Nos Tínamos, tá? Então Presta atenção nisso Pra, né? Pra vocês não tomar Uma ré aí E acabar morrendo Lembrando Sempre tragam Elixir, né? Elixir de death Elixir de ataque Tá, galera? Sempre tragam Esses tipos Daí vocês botam Na parede ali Sobiu aqui Vai vir um lá de cima E mais um daqui Tá, galera? Então aqui é o lure De 2, 4, 5, 6 Tá? Tomemos 6 aqui Ali em cima É o lure de 5 Se eu não me engano 2, 4, 6 Isso aí O lure de 6 aqui Que podia ser um pouquinho Melhor esses lure É... Desse Elequid, né? Pelo fato Eles poderiam abrir Uma portinha Só pra gente conseguir Pegar esses elequids Aqui da rua Certo? Seria uma boa, né? Eles dão uma reformulada Pra gente conseguir Fazer lure de 8 Já porque o lure Aqui é muito pequena A caverna É... A gente já tá Praticamente quase acabando Vai ter mais 1 2 3 E 4 Lure O 4 Lure, né? Mais 3 lures O 4 Será o começo de novo Pra vocês verem Galera Quem tá gostando Dos nossos vídeos Da NW E quem puder Também me ajudar Deixa aí embaixo Aqui nos comentários Aqui do nosso canal Né? Do nosso vídeo É... Deixa ali qual é a hunt Que você quer ver Aí da NW E se eu conseguir fazer Eu vou tá trazendo Pra vocês, tá? Então deixa aí nos comentários Qual hunt você quer Da NW Que eu vou tá trazendo E galera Não esquece de deixar O dedão no like E se inscrever no canal Pra vocês Não tá perdendo nenhum vídeo Né? Que a gente sempre tá Trazendo vídeo Pra vocês aí Toda semana Às vezes a gente traz Um vídeo por dia Então aqui galera É 5, tá? Aqui tem 4 Aqui tem mais um 5 Então é isso Aqui é... Aqui é isso, tá galera? Não tem muito o que fazer Não tem mais pra onde escapar Não se preocupe Que o Pokémon da rua Não vai matar vocês, tá? Então fiquem tranquilão Bem suave Aqui é mais um Lure A gente vai fazer Mais um Lure ali É um Lure grande Ali em cima Ali também E... Já estamos no final Da cave, cara A cave que é pra fazer Né? A taskzinha mesmo Pra pegar o Cians Não é um respire muito bom Assim de loot Essas coisas Eu vim trazer pra vocês Específico Eu gosto de caçar Em Tínamo E vou continuar caçando Em Tínamo E até o... Né? Porque ali Dropa Acaba dropando Item especial Né galera? Pra ficar mais fácil Ganhar um dinheiro Com item especial Então aqui veio O Angui Galera Ah Lembrando Já que veio o Angui Aqui, tá galera? Eu quero mostrar pra vocês Aquela poção Que eu acabei falando Pra vocês Que ela está aqui na bag Eu vou botar no Angui Lá Eu botei, tá? Agora ele vai dar Um dano Inefetivo No meu Pokémon Aqui vocês tem que puxar Um aqui de baixo E subir de novo Tá galera? Deu ruim Deu ruim Não veio o Pokémon De baixo Tá Dois Quatro Tá faltando um aqui Galera ainda Que tá ali embaixo Ali o filho da puta Se recusou a vir Certo? Eu vou puxar ele Pra cima aqui Então como vocês viram Eu usei a poçãozinha Ali pra mostrar pra vocês Tive que usar uma Realing também Mas é isso aí A vida A vida cobra Então Aqui é mais um Luri Dois Quatro Cinco Aqui é Luri De seis O outro arrumado Tá ali embaixo Ali Lá Voltou mais pra baixo Aí né Meu Deus do céu A gente deixa ele Aqui em cima Aqui Certo? Deixar o Filhote de Girimon Aqui ó Deixar atrás Dessa máquina Vai lá Vai lá Tio Nós deixamos Eles ali Tá? Que daí Ele fica ali Preso ali E a gente faz Outro Luri Aqui embaixo Que é bem tranquilo Também Caso nasça um cristal Pra você Estar matando Porque acaba Que Luri Assim Tem os lugares Que é bem espaçoso Aí Tá? Então Aqui vai ser Mais um Luri Agora É Luri De cinco Aqui também Dois Quatro Tem mais um Aqui embaixo Cinco É isso aí Fechou o Luri Então Então Isso aqui É isso Isso não É isso E galera A gente já tá Quase no final Aqui Como eu falei Pra vocês Já é O finaleiro Aqui Da Hunt Aqui Tá? Bem Bem Mech Faz bem rápido A Hunt Tu não para Nunca Não para Não para Não para E em questão De Lute Aqui Cara Questão de Lute Lute É fraco 200k Hora 300k Hora É fraco Tá galera 100k Hora Entre 100 E 300k Hora Depende da sorte Que você estiver Tá? Porque Olha Aqui o Lute É barra pesada Então Aqui É isso O bicho Ficou preso Ali Na engrenagem Tá Vamos ver se ele vai vir Aí Veio todo mundo Agora E vamos Matar Aqui Opa Não matou Tá Não quis matar Então tá Então É isso aí galera Esse aqui é o Lute Dos Elekits Tá galera Para vocês Para quem quiser Estar caçando aqui Espero que vocês Tenham gostado Do nosso vídeo Não esqueçam De pegar as tasks Para vocês Estar ganhando Cenas Para vocês Fazer o Disque 2 Tá galera Vai ajudar Muito vocês Na hunt E galera Hoje o videozinho Era isso Espero que vocês Tenham gostado Do nosso vídeo Não esqueçam Deixar ali embaixo O comentário Para a gente saber Qual Antes vocês Querem Da NW E é nóis Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau